Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, a pedidos, hoje eu tô fazendo vídeo pra falar um pouquinho de autoestima, né? Devido eu ter umas páginas e grupos no Face que são bem famosos e algumas meninas que são minhas seguidoras lá, decidiram me seguir aqui e me pediram pra me fazer esse vídeo. Vamos lá, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência pra poder falar sobre isso, sobre autoestima, sobre o meu amor próprio. Já que, na minha vida inteira, eu fui uma criança gordinha, né? Gente, em relação a ser gordinha, né? Tem muita gente que me pergunta. Ai, você sempre teve essa autoestima? Você sempre se amou desse jeito? Aí eu vou te responder. Não. Não, 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 não. Gente, eu sempre... As pessoas sempre me acharam bonita, essas coisas assim. Mas sempre, desde a gente criança, que tem aquela história. Ah, você é tão bonita de rosto. Por que você não emagrece? Né? Aí aquilo, até os meus 14 anos, aquilo foi acabando comigo. Deixou minha autoestima lá embaixo. Que eu usava roupas de mangas compridas. Eu não mostrava minhas pernas. Eu não usava maquiagem. Meu cabelo era o coque, amarrado. Na minha vida, até os 14 anos, até os meus 18 anos foi assim. Autoestima lá embaixo. Não tinha autoestima. Não me amava, na verdade. Não me gostava. Aí, um certo dia, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida. Que eu aprendi a me amar. Aprendi a me gostar. Do jeitinho que eu sou. Aprendi a me valorizar. E foi um anjo na minha vida, né? Ele passou pela minha vida, mas ele deixou uma coisa muito boa. Muito boa mesmo. Que foi minha autoestima. Ele trouxe isso pra mim. Aí, depois que eu comecei a namorar com ele, eu comecei a me arrumar. Comecei a me achar bonita. Comecei a chamar a atenção dos homens. Onde eu passava, os homens me olhavam. Me elogiavam. Essas coisas assim. Aí, eu aprendi a me amar. Aí, desde isso, graças a Deus. Aí, gente. Eu decidi fazer a página. Fiz uma página. Aí, foi denunciada. Aí, depois de algum tempinho, decidi fazer outra. Essa página faz muito sucesso no Face. Só parei um pouquinho com ela. Devido... Meu marido ser muito ciumento. Essas coisas assim. E lá, eu tenho muito admiradores, na verdade, né? Aí, ele já não gosta muito. Mas, ele tá se acostumando. E, tenho duas páginas, na verdade. Que tem a gordinha sexo com atitude. Tem 30 mil pessoas. E as gordinhas mais sexo do Face. Tem 16 mil. E eu tenho um grupo também. Que são as gordinhas mais gostosas do Face. Que tem 10 mil... 10 mil que 10 mil. Tem mais de 100 mil pessoas. Aí, gente. Nessas páginas, nesses grupos que eu tenho. Já saíram até casamentos. Acredita? Conheço já quatro casais que se conheceram lá na página. E se casaram lá. Uma coisa que me deixou, assim, extremamente feliz. Muito feliz, de verdade. Voltando pro assunto de autoestima. Autoestima é uma coisa que você não vai ter de uma hora pra outra. É uma coisa que, com o tempo, você vai ter. Mas, primeiro, você tem que se amar. Se valorizar. Se gostar, independente de qualquer outra coisa. E não ligar pra opinião de ninguém. Ah, você é bonita de rosto. Por que você não emagrece? Aí, você fala assim. Não, por que você não corta a sua língua? Que é melhor. Você não paga minhas contas. Você tem que pensar assim. E outra coisa, gente. Se você levar um fora, menina. Se você levar um fora de um cara. Você é gordinha. É porque esse homem não te merece. Quem não te quer, é porque não te merece. Viu? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E a partir do momento que você se ama. Você vai ter pra você escolher. Vai ser igual aquela história. Que o homem é igual biscoito. Vai um e vem dezoito, né? Gente, e como eu tava falando pra vocês. Vocês tem que se arrumar. Pegar aquilo que mais você tem de bonito. Que você acha. Por exemplo, se você gosta do seu olho, capricha no olho. Capricha na unha. Tenta se amar de verdade. Tenta trabalhar isso dentro de você. Porque se você não se amar. Se você não se gostar. Como é que você vai gostar de outra pessoa? Me explica. Não tem condições de você amar outra pessoa. Se você não se ama. Não existe isso. Se você não se ama, você não vai amar ninguém. Porque a primeira pessoa que você tem que amar na sua vida. É você. Aí depois você vai amar outra pessoa. Porque se você não se amar. Você vai se apegar demais a essa pessoa. E essa pessoa vai fazer e acontecer em cima de você. Entendeu? Por isso que eu sempre digo. Que o amor próprio. O seu maior amor. É o amor por você mesmo. O seu amor próprio. Gente. E resumindo né. Vamos se amar. Vamos se valorizar. Vamos se gostar do jeitinho que a gente é. Gente. Outra coisa. Eu não quero ficar magra. Essa história da dieta. Eu fiz porque eu tava precisando perder peso. Porque eu tava pesando bastante. E eu tava com problema no joelho e no meu pé. Que eu já quebrei uma vez. E essa outra. De eu ter postado o diário da dieta. É porque tem muita gente que tá falando que. A dieta do vinagre não funciona. Do vinagre não. Do limão. Gente. Desculpa. Não funciona. Do limão com bicarbonato. Gente. Super que funciona. Por isso que eu vou fazer o diário da dieta. Pra me mostrar pra vocês como funciona. E graças a Deus. Eu sou uma gordinha hiper super saudável. Eu não tenho. Eu não tenho colesterol. Olha gente. O carro da fruta passando agora aqui. Porque eu moro aqui numa avenida. Tá vendo, né? Pois é, gente. É isso. Se amem. Se gostem. Se valorizem. E não deixem de vir pisar em cima de você. Tá bom? Porque o teu maior amor da sua vida é você mesmo. Seu amor próprio. Trabalha isso dentro de você. Tenta mostrar pro mundo que você é gordinha. Mas que você é feliz. Não deixa ninguém pisar em cima de você. E eu fiz esse vídeo a pedido de vocês. Meninas. Tão queridas. Que tem que se valorizar muito. Porque vocês são muito, muito, muito importantes. Tá bom? Seja você magra, você gorda, você seja feia, você seja bonita. Aliás, não tem mulher feia. Só tem mulher que... Maltratada, entendeu? Porque um trato bom. Uma autoestima boa. Você se torna bonita. Nem que realmente você não seja bonita. Mas se você tiver autoestima boa. Você vai... A pessoa vai olhar pra você. Já vai gostar de você. Vai dizer. Ai, que mulher bonita. Como é bom estar perto dela. Quem gosta de estar com uma pessoa chata perto? Uma pessoa amarga. Uma pessoa que não se gosta. Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? Pois é isso, meus amores. É um super beijo pra vocês. Se vocês gostarem desse vídeo. Dê um like, tá? E um super beijo. E até a próxima. Tá bom?